Música. Ruben, estás aí? Ruben Pinto, vamos a isto? Música! Desde criança, tenho a lembrança de ser aquilo que sempre quis O meu caminho, por vezes perdido, e está traçado para eu ser feliz Sonhava em criança, percorrer o mundo a cantar Pisar os palcos da vida, sem fim para terminar Entre várias melodias, compro as minhas canções Vivendo na esperança, alegrar os corações E continuar a dar tudo de mim Viver este sonho, que jamais terá fim E desde criança, tenho a lembrança de ser aquilo que sempre quis O meu caminho, por vezes perdido, e está traçado para eu ser feliz E desde criança, tenho a lembrança de ser aquilo que sempre quis O meu caminho, por vezes perdido, e está traçado para eu ser feliz A minha vida é capaz Entre várias melodias, compro as minhas canções E tendo a lembrança de ser feliz E tendo na esperança, alegrar os corações E continuar a dar tudo de mim E ver este sonho, que jamais terá fim E desde criança, tenho a lembrança de ser aquilo que sempre quis O meu caminho, por vezes perdido, e está traçado para eu ser feliz E desde criança, tenho a lembrança de ser aquilo que sempre quis O meu caminho, por vezes perdido, e está traçado para eu ser feliz E desde criança, tenho a lembrança de ser aquilo que sempre quis O meu caminho, por vezes perdido, e está traçado para eu ser feliz E desde criança, tenho a lembrança de ser aquilo que sempre quis O meu caminho, por vezes perdido, e está traçado para eu ser feliz E está traçado para eu ser feliz A minha vida é capaz E aí! Palmas! Assim! Muito obrigada, meu querido! Obrigado, obrigado! Bom! Ai! Olha, então é assim! Aqui acelera-se! Acelera-se bem! Acelera-se bem!